Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi hoje Recebi duas plantas aqui, ó, a forma de embalo certinha Uma caixinha fechadinha, protegida, no zip log Recebi essas duas dioneias do Plantas Carnívoras World Aqui eu recebi uma PCW, PCW de Plantas Carnívoras World É um cultivar não registrado Estaria em fase de testes ainda Mas tá muito top, muito bonito Olha aqui como tá a trepe E aqui eu recebi uma Migmoth Muito linda, tá perfeita Obrigado aí, Guilherme Obrigado, Plantas Carnívoras World Aquele abraço